No silêncio do meu quarto Estou aqui na solidão Eu bem sei que fui errado E também sou culpado da separação Abriu a porta e foi embora Jogou minhas coisas fora Aqui não quis mais ficar Depois que você foi embora Os meus olhos tristes choram Pedem pra você voltar Quando o telefone toca Tenho certeza que é você Quando eu digo alô Você não quer me atender Quando o telefone toca Quase morro de paixão Estou sozinho nesse quarto Somente eu e a solidão Abriu a porta e foi embora Jogou minhas coisas fora Jogou minhas coisas fora Aqui não quis mais ficar Depois que você foi embora Os meus olhos tristes choram Pedem pra você voltar Quando o telefone toca Tenho certeza que é você Quando eu digo alô Você não quer me atender Quando o telefone toca Quase morro de paixão Quase morro de paixão Estou sozinho nesse quarto Somente eu e a solidão Estou sozinho nesse quarto Somente eu e a solidão Quase morro de paixão